Música Oi gente, meu nome é Pamela Moura Olá, meu nome é Ana Clara Magliari E hoje nós estamos aqui porque a gente vai dormir juntas E claro né, vamos fazer um daily vlog do nosso dia inteirinho pra todos vocês Sim, nós acabamos de chegar num evento que vai sair um vídeo maravilhoso aí no canal daqui a pouquinho E agora nós vamos limpar a nossa pele, terminar de tirar toda a maquiagem E também vamos hidratar a nossa pele pra dormir, tá bom? Então vem com a gente! Música A primeira fase está com a pele Concluída É isso aí galera Agora nós vamos para a segunda fase Que é passar o sabonetinho, né? Sabonetinho Sim, e passar esse aqui ó Tá bom? Tá vendo, meninas? Música Deixa eu mostrar pra vocês Ai que lindo Por isso gente, eu vou passando o sabonete no meu rosto E eu vou deixar aqui no cantinho E vai rolar uma musiquinha legalzinha quando a gente passa no rosto, pode ser? Música Mirela 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 Venha com a gente brilhar Mirela 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 Moda que não sai da minha cabeça Mirela 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 Venha com a gente brilhar Então gente, já tá fazendo meu rosto Esse aquele produtinho E Misturamos minha aqui Essa é a Clotilda Essa aqui é a Jurema É porque gente, é assim ó A gente não tem nada nadinho no rosto Tá todo escondido A gente faz isso aqui ó E elas saem tudo Mas Tem umas aqui que as pernetinhas Que já estão pra vir Mas elas fazem isso justamente pra sair Porque você vê que é muito bom Aí eu deixo ele um pouquinho assim Uns 5 minutinhos Por aí E eu vou lavar o meu rosto E passar o creme final Sim, pra hidratar Pra dormirmos bem E amanhã tem muito mais pra vocês E hoje a gente vai pedir pra nossas mães De acordar amanhã Pra vocês verem a nossa reação Acordando, entendeu gente? Sim A gente tem que ver se elas vão lembrar também, né? É Que as vezes não lembra, né? Sim A gente tá Calma com a mosquinha aí Tá É porque apareceram um pouquinho os penetres aqui É Mas isso não é problema, né? Tá bom, meu irmão Eu ia esfoliar tudo Pronto, gente Terminei Agora a gente vai lavar o rosto Vai aparecer com o rosto limpinho Pra passar o creme pra finalizar Sim 1, 2, 3 e... Bom Bom, galera Nós já tiramos todo o creme do nosso rosto Tá muito limpinho E agora, pra finalizar Nós iremos usar o creme hidratante Pra passar no nosso rosto E dormir Bem hidratadinho, né? Vamos lá Eu não gosto de usar muito Eu também não Porque deixa muito olhoso o rosto Só um pouquinho Que eu peguei aqui, ó E o restante passa aqui no corpo, né? Isso nem se pode passar esse creme no rosto É o truque hidratante, né? Então vai seguir, gente Tô com a pele olhosíssima e pode virar Olha que maravilha Essa parte aqui a gente passa no braço Pra ver aqui Como eu fui agora Pra hidratar Picar a pele hidratada Aqui embaixo Bem limpinha E amanhã Talvez a gente acorde Com as nossas mãezitas Acordando a gente Filmando a gente Pra vocês, tá bom? A gente vai gravar tudinho pra vocês Então até amanhã